Fala, Peter, Habib de Arroja aqui. Seguinte, você fala de tudo na internet, você tá na internet, nem diz que a internet é má. O E-nerd é um canal que pra mim é o melhor do YouTube, você fala sobre o negócio, mas eu nunca vi você falar sobre política. E eu pretendo ser candidato ao Estado Federal pelo PDT em São Paulo. Você vai falar, vai ensinar a fazer canal de política? Ih, ó lá, te cobrou, hein, aí. Te cobrou. Maneiro isso, cara. Essas perguntas são pra mim? Pô, você não fala nada, Igor, porra. Então, Igor... Toca de novo aí, já. Toca de novo aí. Bota não, bota não. Ele me perguntou se eu vou ensinar a fazer canal de política? É, faz isso. Isso no treinamento? Cara, que pergunta interessante, né, cara? Porque eu já conversei sobre esse tipo de coisa. Eu posso fazer, agora que você falou, eu posso falar como é que eu faria um canal de política. Porque política é muito complicado fazer no YouTube. Muito complicado. Porque é muito difícil você conseguir patrocínio. A partir do momento que você não consegue patrocínio, patrocinador pro teu canal, né, você não consegue rodar a adicência ali dentro, passa a não ser interessante também pro próprio YouTube. Você consegue, digamos assim, ó, entre aspas, o resto da publicidade que tem ali. Então, publicidade muito baixa. Por isso que a adicência paga pouco, né? Porque no final de contas é um leilão. Então... Por que é difícil conseguir patrocínio por causa de política? Porque marca não quer se envolver com política. É muito verdade. A marca não quer se envolver com política. Mas é muito buíce das marcas, sabia? Sabe por que eu digo isso? A gente tem um patrocinador hoje e ele veio falar com a gente. Ele falou, mano, nos episódios vocês trouxeram os políticos. E um de cada lado, inclusive, né? E um de cada lado. Não importa o lado. Bombou de líder. Cara, eu acho fantástico você falar isso. Aliás, o que você falou, eu vou usar na minha aula, então. Quando eu falar de política. Mas é muito verdade. Porque é impressionante, cara. Eu também concordo. Eu acho que falar de política deveria ser uma coisa completamente aberta. Mais com aquela guerra entre viés, né, cara? Não, olha o que o cara tá fazendo. Mas quem se importa com política? Normalmente é o cara que tem mais grana. Exatamente. Exatamente. Ó. E é interessante porque... No canal... Por exemplo, no meu canal de cultura pop, do E-Nerd, é... Todo mundo da minha equipe, da minha assessoria, não fala de política em lugar nenhum. Não fala. Mas... No Nerd Negócios, eu outro dia tava até conversando com um patrocinador. Ele virou pra mim, porque é engraçado que eu... A minha network, eu acabei conhecendo alguns que vão na minha casa, conversam comigo. Só cara top, né? Maneiro pra caramba. E o cara fala assim, pô, eu tô cagando se você vai falar de política ou não. Ou seja, é outro público. Eu não tô lidando com grandes empresas de mídia, como é o E-Nerd. Por isso que eu falo que... A cultura pop, ela politizou demais. É muito difícil você lidar com isso. Mas por isso que eu falo, cara, se a pessoa vai... Se a pessoa... A dica que eu dou é o seguinte, se a pessoa tá em dúvida se vai criar dois canais, um deles é política, se tem o mesmo peso pros dois, tenta ir pro outro. Por enquanto tenta. Tenta ir pro outro. Porque tem mais chances de publicidade, tá? Infelizmente, tá? Mas existem algumas maneiras de você... Conseguir você ter um canal de política e monetizar bem o canal de política. Porque quando a gente fala perder o alcance, né, cara? Isso aqui é perigoso. Porque o AdSense, sinceramente, você que vai ter um canal de política vai perceber que você consegue ganhar muito mais dinheiro com outras coisas. Imagina você lança teu próprio infoproduto lá dentro, teu canal de política, faz um produto lá dentro sobre política. O próprio Nando Moura fez isso, né? Lançou um produto lá sobre investimento. Isso que eu ia falar. É milionário. É, cara, pô, sucesso pra ele, pô. O produto do cara foi bom. Então, é... E o público vendeu pra caraca. E dane-se se o senhor AdSense dele tava barato, né? Então, basta ter sacada. Basta saber monetizar em camadas o canal, como eu vim explicando pra todo mundo. É tipo cortar cabelo. É, tipo cortar cabelo. Encamadas. O Acreano manda aqui, ó. Só, só, família. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você quiser virar membro do Flow, é possível. Os membros do Flow, eles ganham descontos progressivos na loja. E eles também ganham brindes nos concursos, né? Que a gente faz, concursos de sorte.